E no vídeo de hoje eu vou te dar dicas importantes para você cultivar pimentas na sua casa. Lembrando pessoal, a pimenta é bem fácil de cultivar e você pode usar esse processo para qualquer tipo de pimenta que vai funcionar muito bem. Antes de ouvir, já deixa o like e vem comigo. E a primeira coisa que você precisa saber é que a pimenteira pode ser cultivada em vasos. Olha essa pimentinha aqui, se você sabe o nome dessa pimenta, já comenta aí nos comentários. Deixa eu ver se você conhece bem pimenta. É uma pimenta aqui que é um pouco mais difícil de encontrar, mas ela é bem saborosa e bem bonita. Então primeira coisa, o tamanho do vaso. Quanto maior o tamanho da pimenteira, quanto maior for a variedade, maior tem que ser o tamanho do vaso. Então se você nunca plantou, começa pela pimenta biquinho e dedo de moça, que você consegue cultivar no vasinho de 5 litros. Segunda questão, utilize substrato ou uma terra mais leve, bem adubada. Pode utilizar um esterco de boi. Se for esterco de galinha, só por cima um pouquinho, ele é muito forte, ele pode matar a sua planta. Utilize aí resto de cascas em decomposição. Pode utilizar um humus de minhoca aí no preparo da terra. Sol pleno. Pimenta gosta de bastante sol e bastante rega. Pelo menos uma rega por dia, mas não pode ficar encharcado o solo. E as podas, tá gente? Antes da floração e depois da colheita. E desse jeito você vai ter sucesso aí na sua plantação. Gostou? Segue, curte e compartilha.